Então, eu falo assim que polícia é lugar de mulher porque a mulher já é desconfiada por natureza, né? Automaticamente. Que signos é? Sagitário. Com ascendente, sagitário. Jesus. Então, eu falei, né, pros meninos. Eu sou a pessoa que eu ouço toda a história do preso. Eu até fico triste por ele, mas ele vai ficar preso. Desapegado. Então, aí... Ai, tadinho. Tá preso. É, não vai dar. E sempre tem a história de eu sou inocente? Toda frase tem. Sempre, sempre. Quando ele não é inocente, ele tem um porquê. Eu fiz isso, mas não... Não, eu não furtei. Eu peguei porque tava ali, né? Era sempre assim. Essas histórias mal contadas. E no começo... E o que eu falo que a mulher é essencial pra sobreviver... É que a gente é desconfiada, entendeu? Eu sou paga pra ser desconfiada. Olha que beleza. É uma coisa que eu já faço. Nossa, queria muito. Então, eu olho pra pessoa já desconfiando. Ele pode estar com toda a história batendo, chorando, que eu vou desconfiar. É automático. Então, me desculpe. Eu vou desconfiar. E aí, chegou uma menina que tinha falado que tinha sido violentada sexualmente. E ela tava toda bagunçada, o cabelo revirado, a calça vestida ao contrário. Os policiais tinham encontrado ela próximo ao ponto de táxi, pedindo socorro. Gente, tinha até fezes de pessoas, assim, na roupa dela. E ela contou que ela tava saindo de uma festa e foi pegar um ônibus. E ela chegou no ponto de ônibus. E uma pessoa com uma garrafa levou ela até um determinado local e ela tinha violentado. E eu peguei essa menina. E, gente, entenda uma coisa. É muito difícil esse tipo de crime pra mulher, tá? Porque, normalmente, você vai se chegar na delegacia e, como é um ambiente masculino, você vai encontrar um homem e você vai contar a sua história. E depois você vai passar por um outro homem, que é um delegado. E depois, eu tenho que pegar... E você quer o quê? O que a pessoa que acabou de ser violentada quer? Quer ser acolhida. Acolhida, tomar um banho, esquecer que aquilo aconteceu, de alguma forma. Então, assim, você tem que falar pra pessoa, não se limpa. Eu preciso te levar pro IML. Não se limpa, pelo amor de Deus. Se você pega aquela pessoa daquele jeito que tá, leva até o Instituto Médico Legal, ela passa por um outro médico invasivo e vai lá e pega, coleta. Então, assim, por quê? E aí, gente, depois eu vou entrar, por que as mulheres não denunciam? Eu vou falar por quê, e é bem rasgado isso. E aí, vai lá, passa por todo aquele procedimento, tal, constrangedor. E aí, deu positivo. O IML deu positivo pra conjunção carnal. Aí, eu deixei ela ir no banheiro, aí que ela se limpou, que ela tirou as pés, que ela, né, deslavou, tal. E aquela situação, e ela no telefone, ela falou, eu falei assim, liga pra sua mãe, ela, ah, eu não quero falar pra minha mãe, ela vai ficar desesperada. Então, eu falei pro pessoal, mãe, que você já tá indo, tal. E aí, com o boletim de ocorrência, a mulher consegue, pelo SUS, tomar coquetel, né, pra prevenir DST, pra prevenir gravidez, tudo mais. E eu peguei essa menina, coloquei dentro da viatura e deixei ela na porta do hospital, pra que ela pudesse fazer toda essa profilaxia. Quando chegou na porta do hospital, depois que tinha terminado todo o procedimento, ela falou assim, doutora, a senhora tem 10 reais pra eu ir embora depois? Porque eu fiquei sem dinheiro. Aí, eu falei assim, não tenho. Aí, eu dei o dinheiro pra ela sair, eu falei assim, história tá errada. Essa história tá errada. É, ela não aconteceu isso, não. Como assim? Mas ela não tomou o coquetel de remédio? Eu, eu, pim, essa história tá errada. Aí, o agente, por que, doutora? Aí, eu falei assim, vamos voltar na delegacia, eu vou ler o depoimento dela de novo. E li o depoimento de novo. Saí da festa, fui pegar um ônibus, e aí alguém me acertou. Por que ela tá me pedindo dinheiro? Como que ela ia pegar o ônibus? Sem dinheiro? É. Não, mas ela ia pegar um, às vezes o cara roubou o dinheiro dela. E ela tava com o celular? Hum, não entendi. Aí, eu, no, no, cheguei na delegacia, tinha um monte de outro flagrante pra fazer. Quando acabou, do outro dia cedo, coincidentemente, eu tava dobrando o plantão. Então, era pra eu sair, eu ia continuar no plantão. Aí, eu fui lá, atrás dessa menina. Eu acho a menina. Ela continua com a mesma roupa. Eu falei assim, não, não foi tomar em casa, tomar banho. Aí, chamou ela, falei assim, olha. Onde que ela tava? Onde você achou ela? Quando ela tava saindo do hospital, né? Ela, aí eu falei assim, olha, é, por que que você tava sem dinheiro? Eu tava sem dinheiro ontem. Aí, ela falou assim, não, é porque ele levou meu dinheiro. Aí, eu fiz a pergunta. Mas, e deixou seu celular? Eu pedi pra ele. Não, meu amor, não existe, não existe. Não existe. Mas, eu deixo meu celular aqui. Bandido bonzinho. Ai, leva 10 reais e deixo meu celular. E aí, quando você começa a apertar ela, apertar ela, ela conta a verdade. Acho que, na verdade, ela saiu muito drogada, bêbada, da festa, não sei exatamente qual era o tipo da entorpecência dela. E ela queria usar mais droga. E aí, o cara trocou, ela trocou sexo por droga. Só que, quando ela voltou a si, ela percebeu que ela tinha feito sem camisinha e ficou com medo. E pra ter esse acesso gratuito, tem que ser por uma ocorrência. Gente, mas aí é muito inteligente, né? Aí, ela responde por um crime agora, né? Você tá brincando. Falsa comunicação de crime. Isso é falsa comunicação de crime. Jesus. Você tem ideia que ela movimentou todo o estado? Ela gastou gasolina, ela gastou meu tempo, ela gastou papel, ela gastou o médico. Que é vocês que pagam. Nossa. Pra nada. Nós que pagamos. Exatamente. Nossa senhora. Gente, que loucura. Então, assim, é o que eu falo. É, eu sou paga, vai ser desconfiada. Você é desconfiada mesmo. Demais. O tempo todo. Mas aí, você deu o dinheiro, você pensou nisso quando? Tipo, quando ela saiu, fechou? Quando eu falei que eu não tinha, realmente eu não ando assim com o dinheiro. Muito mais na viatura. Tinha deixado minha bolsa na delegacia e aí eu... Sem dinheiro? Mas ela não tava pegando o ônibus. E aí, vai, vai ligando. E, gente, isso já não aconteceu, não foi uma vez, várias vezes. Praticamente a mesma... Ah, já aconteceu a um enredo da pessoa falar, Ah, eu tava muito bêbada, eu entrei no lugar, o cara foi atrás de mim, me pegou, eu não sei quem é. Ele fez isso e isso comigo. E, tipo assim, a gente é acionada no hospital, tá, gente? Porque a partir do momento que você tem esse alerta, a própria hospital já chama a polícia, né? Ah, se chega alguém no hospital contando isso. Então, eu falava assim, mas quanto bêbada você tava? Muito, muito bêbada. Quem foi? Não sei, não vi. Era tudo muito não sei. Tava muito louca. Qual que era o bar? Ah, foi o... Aí a amiga fala, foi o bar tal. E eu falei, você não tava com ela? Não, não tava. Na hora que aconteceu, foi dentro do banheiro, tal. Não sei o quê. Eu falei, não, então vamos fazer o... Aí eu virei pra gente e falei assim, vamos fazer o seguinte. Vamos lá no bar, vamos ver se tem câmeras. Aí ela falou assim, não, não tem câmera, não. Eu falei assim, não, ai. Não tava doidona? Como você sabe que não tem câmera? Como é que sabe que não tinha câmera? Você conseguiu reparar que não tinha câmera? Aí ela, aí conta a verdade, entendeu? Então, você tem que dar uma cutucada ali. Gente, as pessoas, elas se entregam nos detalhes. Ninguém tropeça em montanha. É na pedrinha, entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Sabe aquela... Quando que você sabe que uma amiga é sua amiga ou não? É no detalhe. Tipo assim, você fala assim, ai, nossa, essa foto ficou tão linda. Ah, mas tá bem cheia de filtro. Ah, entendi, tá? Então, assim, é o detalhe que entrega a pessoa. Então, a gente trabalha sempre com isso. É procurando os detalhes. E aí, ao mesmo tempo, você tem esses episódios que põem descrédito a algumas mulheres. Mas a principal razão de uma mulher não denunciar, principalmente esses casos, é ela não se enxergar como vítima. Tem um estudo de Estocolmo que fala que 78% das mulheres, quando você explica o que é uma violação sexual, ela descobre que ela já sofreu uma. E ela nunca percebe. E o que é uma violação sexual? É tudo. Se você olhar na lei Maria da Penha, o que é violência sexual, até determinar qual tipo de anticonceptivo ele é uma violência sexual. Determinação de sexualidade da mulher é violência sexual. O que? Determinar o que? O que é uma violência sexual que acontece quando o cara tira a camisinha sem a permissão da mulher. A gente tem esse tipo de violação também. Isso é crime. Uma coisa que eu gostaria de usar, inclusive esse espaço, para que as mulheres entendam que sexo só funciona se for consentido. E se em qualquer momento você não consentir, ou se sentiu forçada a consentir, não é mais legal. Não é mais lícito. Então, assim, você vai ter esse tipo de situação dentro de casamento. A mulher que se acha obrigada a ter uma relação sexual com o marido. Que se propõe a situações esdrúxulas. Por isso que hoje a gente tem a tipificação do crime de violência psicológica. Porque isso acontece demais. A ideia de que, ah, se eu não dou aqui, ele vai arranjar lá fora. Se eu não faço aqui, ah, porque é meu dever como mulher. Gente, que dever é isso? Quem escreveu isso? Gente, e ainda é muito forte isso. Muito. Muito forte. Gente, é muito forte. Isso é bizarro. Eu vejo todos os dias, eu trato de situações e de mulheres instruídas que acreditam nisso. No comportamento, nessa submissão até as suas vontades. Então, o que que acontece? Por que que ela não se vê? Porque a gente tem ideia de que esses crimes acontecem com o cara no escuro, no meio do beco. E que ele não tem rosto identificado. Quando você descobre que mais de 70% desses crimes acontecem com pessoas próximas a você. Com um casinho, um ficante, um namorado, marido. Cara, 70% é muito. 70%. Se você for olhar criança, é 90%. Ai, eu que tenho filha. Eu não posso nem pensar nisso. Né. Eu não... Então, assim... Porque quando envolve criança e adolescente, você tem uma relação de... Tem que ter uma relação de confiança, né? Tem que ter uma relação de confiança pra chegar nisso aqui. Então, é os dois... E é muito interessante, eu falava com uma amiga médica, que até um ano a criança normalmente não lembra de nada. Então, existe um bloqueio, realmente, da mentalidade da pessoa, da criança. Mas depois de um ano, ela começa a dar vários, vários sinais. Eu já peguei, assim, sinais bizarros. Fala alguns, assim, pra gente ter... Tinha uma criança que ela... O pai dela foi preso e depois que ele foi preso, ela chorava muito. E a mãe achava que era a falta do pai. Saudade. Saudade do pai. Ai, saudade do pai, saudade do pai. E levava a psicóloga. Não, era porque ele violentava a filha. Só que como é uma criança, ela sente só o quê? Prazer. Ela não entende que há algo errado. Ela sente aquilo como prazer. Então, ela chorava porque ela sentia falta de sentir prazer. Mas, criança com que idade? Seis, ela tinha. E já consegue sentir prazer? Já. Já. Nossa, que loucura. Meu Deus do céu. Pensa nisso. Então, na verdade, ela tava achando que o filho tava chorando por causa do pai e vai descobrir outras coisas. Muito mais profundas. E como que ela descobriu? Pela psicóloga. E a psicóloga teve que contar porque ela é menor de idade. Exatamente. Aconteceu recentemente também uma situação em que o padrasto conseguiu um emprego pra enteada que tinha 15, 16 anos. E ela saía e ele entrava. Ele era segurança. Ela saía da recepção do local e ele entrava como segurança. Só que o pessoal reparava que toda vez que o turno dele coincidia, ele jogava alguma coisa dentro da lixeira. Aí, acharam a camisinha. Aí, levaram na delegacia. E aí, a camisinha tinha o sêmen dele, né? E aí, chama a adolescente e ela conta. Não, ele fazia sexo comigo lá dentro. E aí, você chama a mãe, você chama o irmão. Aí, você vê aquela pessoa simples que não tem nem ideia do que está acontecendo. Não faz ideia. O que está acontecendo. E assim, submetida à vontade do homem, uma mulher que não saía de casa sem estar com ele, que não tinha celular. Que era sobre vigilância 24 horas, a ponto de que, quando eu liguei pra deixar ela na casa da irmã, a irmã perguntou assim, a fulana tá viva? Nem contato com a família permitia. Entendeu? Então, pessoas completamente segregadas no distrito federal, que a gente pode falar que é um estado super bem desenvolvido.